Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mano, do mano Sidney Scassio nos Beach, mano Enfim, tamo aqui pra mais um videozinho do Sidney, né, o Piktsunad Wavetrap do Sidneyzinho, né Enfim, já peço que deixe o like pro cara aqui, né, mano, e principalmente ajuda aí, galera, deixa o like aqui nesse vídeo Comenta um outro react que vocês querem ver aqui, seja do Sidney, em MegaRap, VMZ, mano, 7 minutos, sei lá, mano, comenta aqui Enfim, e assiste os outros também, e tem, eu tenho que avisar, né, não tem, esse canal não é react, mano Esse canal é uma coisa que eu comecei a fazer porque eu gosto, é mais ou menos isso Enfim, deixa o teu like, se inscreveu no canal, ajuda a meta a chegar aos 14 mil inscritos aí, tá quase, mano, tá quase Tá só 600, né, mano, 600 por 14 mil aí, enfim, bora escutar essa delícia, mano, porque os outros dele aqui Tá sensacional, né, então é isso aí, mano, Sidney, é nóis, eu vou dar o feedback no final, então fica até o final, beleza? Então, bora lá Sabe o que é o Sidney no beat? A safada não resiste Vamos surfar nessas beats Os inimigos dão kit Sidney no beat, é, yeah, oh Botando pra fuder, ah, yeah, oh, oh E as danada querendo me ver Essa rouca que é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz Essa donzela hoje se retrai Essa rouca que é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz E essa donzela hoje se retrai Ela quer te envolver Então vem, pode pá Você vai delirar Quando o Scarce chegar Vai ter que se curar Porque eu vou atacar A ninja mais gostosa Hoje eu quero amar Tô no VK de Tsunade Essa gata é mó maldade Tô te buscando de nave A batalha vai ser hard Então me chame de Aerosene Porque você tá grudando em mim Eles criticam, mas não sou ruim Tapa na rabia, ela adora assim Sabe que é o Sidney no beat A safada não resiste Vamos surfar nessas beats Os inimigos dão kit Sidney no beat, é, yeah, oh Voltando pra fuder Uh, yeah, oh, oh E as danadas querendo me ver Essa Rukag é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz Essa donzela hoje se retrai Essa Rukag é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz E essa donzela hoje se retrai Fazer o que? Se eu mando bem Ela se envolve e fica zen Fazendo views, antes de cem Lotado de peixe, eu só falo amém Ela tem muita sensualidade Tô falando, mano, uma miragem Por isso o papi entrou no combate Vamos surfar ela que eu tô no style Essa Rukag é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz Essa donzela hoje se retrai Essa Rukag é gostosa demais A Tsunade tirou minha paz Fazendo um hit, o Sidney é sagaz E essa donzela hoje se retrai Tô no pique de Tsunade Essa gata é uma maldade Tô te buscando de nave A batalha vai ser hard Então me chame de Erosenim Porque você tá grudando em mim Eles criticam, mas não sou ruim Tapa na rabia, ela adora assim Galera, mano, o que eu não posso reclamar é das músicas dele, mano É sensacional Mas eu vi uma coisa, mano Eu não me agradei com uma coisa Mas vamos lá pro feedback Primeira coisa, gente Deixa o like aí, mano Apoia nóis Mano, o Sidney é nóis Aí eu vou dar o feedback Então é sincero meu feedback, mano Eu não entendo bosta nenhuma, mano Mas pelo que eu já vi do teu canal Eu vou dar a opinião Enfim, primeira coisa Óbvio, mano O Wave Trap da Tsunade tá incrível, né Eu adorei que tu apareceu ali, né, mano Fazendo assim e assim E daí te botaram ali, mano Agora vamos pra uma coisa que eu não gostei, mano Eu acho que deu downgrade Tipo, do que tu vem fazendo Pique Narutão Pique Kakashi Como é que eu posso dizer, mano? Não sei se tu mudou O artista Que fez as montagens Mas parece uma coisa muito de Mano, ficou muita transição Sabe? Uma transição atrás da outra E tipo, ficou confuso Mas fonte diferente toda hora E voltava Mas eu não gostei das transição, mano Eu tenho que dizer a verdade Essas transições foram muito rápidas E ficou tipo, meio Meio Sei lá, mano Powerpoint o negócio, tá ligado? Aquelas animações passando E aí A quadrinho Mano Não curti, mano Eu acho que eu Na minha opinião Foi um downgrade Mas o som Foi sensacional, mano Esse Wave Trap Da Tsunade aí Tu manda É o cara Mas as transições Eu não gostei Eu não sei se tu mudou O cara que edita os vídeos E tal Mas enfim É o meu feedback sincero Espero que Quem Quem viu, né Comenta aí o que vocês acharam também Mas Eu acho que foi um downgrade Na No vídeo Em si, assim Nas transições Nas letras Enfim, mano Eu não curti, não Mas Música Sensacional, mano Pique Tsunade O Sidney Escaçando no beat Mano Eu não tenho que reclamar do Sidney Ele faz uns beats da hora As músicas dele E eu tenho que dizer, Sidney Até hoje Pique Kakashi Pique Narutão Seus meus favoritos, mano É nóis Enfim Então Não se magoa, cara É pro bem É um feedback positivo Então deixa o seu like Valeu Falou E fui